MÁRIO GONÇÁBOS Ora bem-vindos meus amigos, meu nome é Mário Gonçalves, estamos já Atlântico de Escaro de Esparque em Cisimbra Hoje vamos falar de estigmas, tenho três bons exemplos para partilhar convosco e trago-vos aqui a Santa Barba para que possamos então perceber um bocadinho sobre o funcionamento do estigma da flor da pitaia Neste caso vemos um estigma bem longe das antenas de pólen o que inviabiliza a sua autopolonização, assim por exemplo Claro que aqui poderá surtir o efeito de insetos que prevêm de outros flores ou mesmo se for o caso que esta seja autoférmico mesmo que não seja o 100% que permita também a utilização do próprio pólen há necessidade que ele seja ali colocado Portanto, está bem longe das antenas Vamos ver mais dois exemplos para que possamos entender as diferenças entre eles Ora já me aproximo aqui da Giant Taiwan para percebermos onde é que funciona o estigma Muito próximo, muito próximo das antenas Mas diria que poderá não ser exatamente isso que acontece aqui Realmente o estigma está lá muito próximo das antenas Este é um segundo exemplo que vos trago Com mais facilidade poderia realmente ser fecundada sem ação do homem Não garantidamente que assim o aconteça Mas creio que comparado com o primeiro exemplo O estigma está bem mais junto das antenas do pólen do que o primeiro exemplo Vamos ver então a tal situação de 100% auto-utilizante, auto-oferta Ora cá estamos ao pé de uma auto-oferta Estão a ver em que o estigma está mesmo inserido dentro do diâmetro das antenas do pólen Viabilizando assim a sua auto-utilização Sem qualquer ação do homem Isso já foi simplificado noutros vídeos E vamos ali ver uma flor Que esteve ontem aberta e que hoje está fechada Para que se perceba Mesmo sem a ação do homem como é que isso acontece 100% auto-oferta Sem a ajuda de ninguém Inserida lá no meio das antenas Vamos ver Ora bem, já estamos aqui ao pé de uma flor Que esteve ontem aberta Se ela não fosse pulizada O que é que teria acontecido Quando ela se fechou Vou tentar aqui se fazer uma maldadezinha à própria flor Olhem o que é que aconteceu Consegue-se perceber as antenas colocadas Literalmente dentro do estigma Literalmente Grande imagem, grande vídeo Para que se perceba realmente Como é que funciona Esta parte Da masculinidade da flor E da parte feminina da mesma Fantástico, fantástico meus amigos Vou fechá-la Para que ela permaneça Sussucadinha E que mais tarde nos dê então O dito Querido fruto Que precisamos Neste caso Olhamos aqui para Uma Mibau Reparem Mais compridinhos E aqui Uma Jindu Mais fechadinho Também a coloração Acaba por ser um bocadinho diferente Vão ver E pronto meus amigos Ficamos por aqui Grande vídeo Espero que tenham gostado Entre os três aspectos do estigma Passando pela Para Santa Bárbara Pela Giant Taiwan E finalmente Aqui a nossa Jindu E a Mibau A te mostrar Como é que a coisa funciona Meu nome é Mário Gonçalves Estamos já Tanto em Descartes Parque Em Simbra Somos colecionadores Somos produtores E temos um parque Recheado De catos Para que se possa visitar Fiquem bem Até à próxima Obrigado Obrigado